Colô nada! Chegou a época que a piazada fica louca pra sair, fusarquear e se perder. O carnaval. Mas não é só folia não. Tem gente que não gosta dessas festas e prefere ficar em casa. E também tem outros que são obrigados a ficar em casa, né? Os casados. Pra toda essa gente, eu vou trazer algumas dicas do que fazer no carnaval em casa. A primeira dica é, vá trabalhar normalmente. Se tu for da colônia, vai trabalhar e pronto. Até porque as vacas não se tiram leite sozinha, né? Se tu for da cidade e trabalhar em firma ou no comércio, provavelmente não vão parar. E tu nem se invente querer inventar testado de doença que nessas épocas não cola. Muito menos dizer que tem que levar a nona na fisioterapia. E nem se invente dizer que um tio teu morreu. Tu nem tem mais nome de tio pra inventar que morreu. Então, vai trabalhar. Que no final das contas, entre o que tu deixa de gastar e o que tu ganha, a diferença é grande. Ô mãe, falando nisso eu precisava de umas fantasias de carnaval, né? Sabe o que tu precisa? É de uma enxada e vontade de carpir. Isso sim, ó. Pesteado. Mas também, tem muita gente que gosta de carnaval. Mas sim, aqui da comunidade estão organizando uma excursão lá pras ferrugem. Eu disse, vão voltar tudo com tétano. Se bem que isso ali é o menor dos problemas. Vão ir tudo. Os do Baldeceira, as gurias do Walter, os dois do Tony, as meninas do Gasparetto, aquela mais velha do Schneider, também vai. Eu não quero nem ver o que vai sair fora lá. Nem ver. Então, a minha segunda dica é assistir o que as mães falam quando os filhos vão sair pro carnaval. É sempre as mesmas coisas. Tu não vai se inventar de ir nessas folhas de carnaval, né? Tu sabe que naquilo ali só tem chuco e maconheire. Vai, isso. Se inventa, experimenta, chupar maconha pra tu ver o que acontece quando tu volta pra casa. Eu vou te dar o abadá. Ah, mas eu vou te dar um abadá na orelha que tu vai ficar uns três dias com orelhas unindo. Mas vai fazer o que em volta só pra ser assaltado? Tu não viu o que deu nas notícias? Mas que hora tu volta? Vai com quem? Volta como? Não por Deus que vocês querem matar a mãe de vocês de preocupação. O dia que você tiver filho, eu quero que lhe façam as mesmas coisas com vocês. Não me interessa se todo mundo vai. Tu não é todo mundo. É mais um final de semana sem dormir. É mais um final de semana. Tu vai aonde com essa tua JBL ali? Isso ali não deu novela que chega já. E aí, se as pesadas vão pro carnaval, as mães ficam desesperadas. Mandando mensagem de hora em hora. Tu já tá vindo? Diz ele. Já. Quando vai ver, tá ele com dois latões de cerveja pulando em cima da caçamba do maçaveiro cheia de água. Tudo louco. Terceira dica pra passar o carnaval em casa. Valoriza a tua cama e o teu banheiro. É só tu ver as fotos nos grupos dessas festas ali. É gente dormindo em tudo que é canto. Em cima de mesa. No chão. E mijando nos postes. Parece cachorro. Se bem que agora os cachorrinhos até eles têm lugar pra mijar, né? Ah, mas vocês entenderam, né? Pensa que tu vai poder estar em casa, dormindo numa caminha boa, com banheiro limpinho, sem fila, só pra ti. Quarta dica. Se tu gosta de carnaval, tu pode assistir o desfile na TV, sem incomodação, deitadinho. Tem gente que paga uma fortuna pra ir lá assistir o desfile. Pra quê, minha gente? Pra quê? Tu pode ficar em casa comendo cuca e salame, um torresminho. Hã? Luxo ou não? Eu queria que as notas de escola de samba fossem as do meu boletim. É só nove e dez. Quinta dica. Faz um churrasco, colonada. Vamos aproveitar comendo comida boa, com os amigos da gente e se divertindo. Só que no pátio de casa. E tu pode economizar mais ainda, tomando um garrafão de vinho do nono que tá no porão. Não que o nono tá no porão. O vinho tá no porão. Ah, vocês entenderam. Sexta dica. Assiste um filme de super-herói. Que daí tu vai ver umas fantasias boas de verdade. Porque nesses blocos, o que mais tem é umas fantasias feias. Meu Deus do céu. É uns Batman que parece que tão de fralda. Um super-homem barrigudo. Aqueles Hulk que parece que tão com anemia. E todo mundo andando junto. Parece os Vingadores do Capeta. E ainda eles tiram um punhado de foto pra botar no Instagram. Tem um amigo meu que era tão feio. Que ele só beijava as mulheres no carnaval. Porque elas pensavam que ele tava de fantasia. Sétima dica. Se tu mora perto de um lugar que tem baderna de carnaval. Bota a tua música tu mesmo. De preferência umas bandinhas. Para não deixar as músicas deles invadir os teus ouvidos. Porque hoje em dia essas músicas é só bobageaiada. Sabe uma coisa que não fizeram ainda? Eles podiam lançar as marchinhas de carnaval na versão colônia. Tipo assim. Bebeu vinho? Não! Tá com sede? Tô! Olha, 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 olha o garrafão. Olha o garrafão. O nono vai ficar brabom. Ou aquela lá assim ó. Ei! Ei tu aí! Me dá uns pila aí. Me dá uns pila aí. Teria aquela também. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero chimia. Chimia de uva. Chimia de uva pra no pão eu passar. Podiam lançar um CD com essas músicas, né? Ia ser sucesso. Ou não também. Não cê sabe. E se tava pensando. Já imaginou um carnaval só com trio elétrico das bandinhas? Por exemplo. O caminhão do Passarela. O ônibus dos atuais. A carreta do São Francisco. Da intercalava com o ônibus do Baitaca. Isso sim ia ser um carnaval de fundamento. Então é isso, colonada. Fica aqui as minhas dicas pra tu aproveitar o carnaval em casa. Tem mais alguma ideia? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Um abraço badinho e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Aí voltam pra casa na quarta-feira de ciência. Não querem comer carne porque é pecado. Tinham que pegar e se confessar antes de entrar em casa. Pecado que vocês fazem com o pai e com a mãe de vocês. De abeda. Tchau. Tchau.